Guilherme Duarte, solta a putaria, porra E aí, Guilherme Duarte? Bando de maconheiro, filha da cunha! Ao som do Guilherme Duarte, que a nós vai descer Então joga a xereca, pode se envolver No baile do Elisa, hoje tá lazer Então vai, piranha Minha rola vai em você Minha rola vai, 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 vai em você Minha rola 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 vai em você Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Guilherme Duarte, solta a putaria Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Guilherme Duarte, solta a putaria, porra Tchau, tchau, tchau.